Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do MMC de 8 e 30. Qual é o valor do menor múltiplo comum a 8 e também a 30? Antes da gente continuar, já deixe o seu like se você apoia o nosso canal. Muito bem, professor, como calcular o menor múltiplo comum a 8 e 30? Muitos alunos gostam de listar os múltiplos de um dos números e do outro e observar o menor múltiplo em comum. Vamos tentar fazer isso. Vamos listar os primeiros múltiplos do 8 a partir do próprio 8. Então, 1 vezes 8 é 8, 2 vezes 8 dá 16, 3 vezes 8 dá 24, 4 vezes 8 dá 32, 5 vezes 8 dá 40. Agora vamos listar os primeiros múltiplos do 30 a partir do próprio 30. 1 vezes 30 dá 30, 2 vezes 30 dá 60, 3 vezes 30 dá 90, 4 vezes 30 dá 120, 5 vezes 30, colocando 30 a mais, 150. Você vai procurar o menor múltiplo comum a 8 e a 30 dessas duas listas. Vai observar que com essa quantidade de múltiplos que a gente listou, ainda não deu para encontrar o menor múltiplo em comum. E aí, professor, o que eu faço? Você pode continuar listando vários múltiplos do 8 e também do 30, vai ter uma hora que você vai encontrar o menor múltiplo em comum. Só que vai dar trabalho. É por isso que é importante que a gente conheça também o método da fatoração simultânea. Professor, como é que funciona? Nós começamos testando a divisibilidade dos números que a gente tem, no caso 8 e 30, essa vírgula aqui é só para separar, né gente? Então, a gente testa a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. Começamos com o 2. Algum desses é divisível por 2? Você vai dizer que os 2 são. Muito bem. Então, anotamos o 2 na coluna da direita. 8 dividido por 2, quanto que dá? 8 dividido por 2 dá 4, exatamente. Até porque 2 vezes 4 é 8, né? E quanto que dá 30 dividido por 2? 30 dividido por 2, professor, é 15 para cada. Então, escrevemos 15 abaixo do 30. Muito bem. Olhamos agora para os números 4 e 15. Algum desses é divisível por 2? Ou 4 é? Então, escrevemos 2 na coluna da direita. 4 dividido por 2 dá quanto para cada um? Dá 2. Até porque 2 vezes 2 dá 4. Mas 15 não é divisível por 2. Então, a gente só repete. Olhamos agora para os números 2 e 15. Algum deles é divisível por 2. O 2 é. 2 dá para dividir para 2. Então, escrevemos 2 na coluna da direita. Como 2 dividido por 2 dá 1 para cada, escrevemos 1 abaixo do 2. Realmente, 2 vezes 1 dá 2, né? Como 15 não é divisível por 2, nós apenas o repetimos. Temos agora os números 1 e 15. Nenhum deles é divisível por 2. Qual é o próximo número primo? É o 3. Algum desses é divisível por 3? O 15 é. Então, escrevemos 3 na coluna da direita. Como 1 não é divisível por 3, nós apenas o repetimos. Quanto que dá 15 dividido por 3? É quanto para cada um? É 5. 15 dividido por 3 é igual a 5. Até porque 3 vezes 5 dá 15. Ok. Olhamos agora para os números 1 e 5. Nenhum deles é divisível nem por 2, nem por 3. Na verdade, o 5 é um número primo. Ele é o próximo número primo. O 5 só tem dois divisores naturais. O 1 e o próprio 5. Então, quem vem para cá agora é o próprio 5. Como 1 não é divisível por 5, nós apenas o repetimos. E quanto que dá 5 dividido por 5? Dá 1 para cada. Então, escrevemos 1 bem aqui. Essa parte acabou. Pois no pé de cada coluna da esquerda, nós temos o número 1. Para continuar, o que a gente faz? Nós multiplicamos todos os fatores primos que apareceram aqui na coluna da direita. Então, vamos multiplicar todos esses aqui. Acompanhe comigo. 2 vezes 2, 4. Guarde o 4 na memória. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5, aí eu não sei, professor. Vamos fazer a continha aqui. 24 vezes 5. 5 vezes 4 é 20. Fica 0. E vai 2. 5 vezes 2 é 10. Com mais 2, fica 12. Então, 24 vezes 5 dá 120. Repetindo. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3 é 24. E 24 vezes 5, fizemos a conta, dá 120. Qual que é a conclusão? A conclusão é que o menor múltiplo comum, a 8 e 30, é o número 120. Ah, professor, então eu entendi. Quer dizer que para eu utilizar o método de listar os múltiplos, eu teria que continuar aqui até obter o número 120. E aqui o 120 já apareceu, né? Só que aqui, nos múltiplos de 8, ainda ia demorar um bocado, cara. E depois eu ainda ia ter o trabalho de encontrar. Então, veja que o método da fatoração simultânea também é muito importante. Tá certo? Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. Antes da gente encerrar, observe que o número 120 é um múltiplo de 8 e também é um múltiplo de 30. Claramente, 120 é 4 vezes 30, né? 4 vezes 30 dá 120. Agora, qual é o número que multiplicado por 8 que dá 120? Para saber, você pode dividir. Vamos fazer essa divisão rapidinho aqui. 120 é um múltiplo de 8. Eu quero saber o número que multiplicado por 8 dá igual a 120. Vamos descobrir. Basta eu dividir 120 por 8. Começamos pelo 1? Pelo 1 não dá, porque 1 é menor que 8. Dá para começar pelo 12? Pelo 12 dá. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 8 dá um produto próximo de 12 sem passar? É 1. 1 vezes 8 dá igual a 8. 2 vezes 8 dá 16 que passa, né? Então, 1 vezes 8 dá 8. Escrevemos 8 bem aqui. E realizamos uma subtração. 12 tira 8. Quanto que dá? Vamos completar. 8 para 12 falta quanto? 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 menos 8 dá 4. Para continuar após uma subtração, baixamos o algarismo que vem em seguida. Fica 40. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 8 dá um produto próximo de 40 sem passar? É o 5. 5 vezes 8 dá igual a 40. E 40 menos 40 não sobra nada. Isso aqui significa que 15 vezes 8 é igual a 120. 15 vezes 8 é igual a 120. Porque o resto aqui é 0, né? Quando a gente multiplica o divisor e o quociente, a gente obtém o dividendo quando o resto é 0. Tá? Então, 120 é o mesmo múltiplo de 8. Ele é 15 vezes 8. E 120 é o mesmo múltiplo de 30. 120 é 4 vezes 30. 4 vezes 30 dá 120. Então, 120 é o múltiplo de 8. Ele é 15 vezes 8. 120 é o múltiplo de 30. Ele é 4 vezes 30. Mais do que isso, 120 é o menor múltiplo comum, tanto a 8 como a 30. Agora sim. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.